Fala galera, quer ganhar prêmios em sorteios como Pix, computador e muito mais? É só entrar no link do comentário fixado, se cadastrar e participar. Outra coisa, demissão do Mancini, fui eu que demitiu. Tu que demitiu. Quando eu cheguei ele tinha um contrato de um ano e meio com o Grêmio. Tu não foi de acordo, tu não tava de acordo. Não, não é que eu não tava de acordo, eu não participei, eu só tava lá. Mas tu iria sugerir algum outro nome? Não, eu sugeri outro nome. Qual era? Eu fui buscar, mas ele não quis vir, foi o Roger. Ah, já tinha. Eu tinha tentado o Roger antes. Poderia ter tudo diferente. Isso foi noticiado, inclusive. É verdade. Só que o Roger não aceita trabalhar. Se tu pôr quando tá o Roger agora, ele não aceitou, né? Não aceita trabalhar. Ele falou, o Roger não parou de trabalhar, tô escondido, tô quietinho. Escondido do quê? Escondido do quê? Não, tô quietinho, ano que vem eu volto. Ele teve convite de vários clubes do Brasil e do exterior, ele não quis ir. Ele não pega na metade do caminho. E tu sabe que, do ponto de vista profissional, ele tá certo. Uma coisa é tu montar a tua equipe. Por exemplo, me bota numa gestão, qualquer um de vocês, começar uma gestão sabendo que o orçamento é esse, tem isso aqui pra gastar, babababababá. Outra coisa é tu pegar o bonde andando, velho. É. Tu não pode contratar. Tu tem que reduzir salário. Tu tem que ganhar jogo. Tu não tem dinheiro pra mexer o negócio, pra fazer o negócio andar. Pra fazer as trocas que precisa fazer. Então tu tem que dar cara, velho. Então pros caras pararem de bater nos meus jogadores, nos jogadores do Grêmio, dava a cara eu, bato em mim, pô. Não tem problema, eu tô aqui pra isso. Eu lembro. Eu tô aqui pra isso. Pode bater que tem. Eu lembro que tu tava em todas as coletivas. A função do vice-presidente de futebol, rapaz. E essa função não pode tirar. O vice-presidente é um apaixonado. Tu tem que ter uma estrutura profissional, sem dúvida alguma. O Grêmio tem belíssimos profissionais. Eu conheço o atual diretor executivo do Grêmio, que era da CBR, que é muito bom profissional. Luiz, Luiz Wagner. Luiz Wagner, sim. O menino, o nosso diretor executivo, ele era muito bom, o Diego Serra. O Diego Serra tá no Bragantino. Ah, é verdade. É ele que tá lá, é verdade. Bragantino, esse é um belo executivo. Mas ele que sugeriu pra mim o Moisés, da Ponte Preta. Ele que sugeriu o Vitor Ferraz, do Fluminense. E o Bragantino tá sempre achando os jogadores assim. Sempre achando os jogadores. Por que será? Olha o que o Sácia joga no Bragantino. É verdade. Mas tu não tem pressão, velho. Ah, é verdade. É diferente de jogar num Grêmio e tu jogar num time que não tem torcida. É, total. Né? E outra coisa, autoconfiança é tudo. O cara com... Tá calejado, sabendo que tem apoio, que a torcida gosta de ti. Sente, pô, imagina se eu viesse aqui, pô, dois caras, pô, não querem nem saber de mim. Ah, dez minutos, terminou a entrevista. Vocês também vão embora. Né? Vive bem quem sabe viver. Tem que ser feliz. É, é verdade. Sabe Deus que tá te preparando, né? É verdade. Pra nós o título. É. Se Deus quiser. Se Deus quiser. E olha, nós estamos perto, gente. A gente vai ganhar. O podcast da torcida, do Grêmio, da torcida, do Grêmio. O podcast da torcida, do Grêmio, 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 da torcida, do Grêmio. Legenda Adriana Zanotto